Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilsson Jones! Tudo tranquilo, graças a Deus, hein? Nesse elo aí maravilhoso, amarelão. É, Heron. É, Heron veste o homem atual. Mas eu tô falando, esse amarelão tá bonito, cara. Gostou, né? Homem atual. Inclusive tem camisas da Heron GG, viu? Essa é uma prova absoluta. A gente encontra Heron nas lojas Noroeste. E também nas lojas Heron, no Teresina Shopping. No Teresina Shopping. Bom, lembrando que nós estamos no ar todas as segundas, quartas e sextas ao meio-dia no YouTube, no Facebook, no Kawaii, no TikTok, na Buia, na Twitch, em todas as plataformas de áudio, não é verdade que o são? Sem dúvida nenhuma, hein? E é o primeiro podcast em TV aberta para mais de oito estados, aos sábados às dez e meia da noite. Às vinte e duas e trinta, né? Já dá um like, ativa o sininho, compartilha sempre com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Os haters. Sempre vão lá. Se não for votar em você, compartilha que vale mais a pena ainda, tá? Hoje a história é maravilhosa. Um menino do bem, um moleque do bem, que a gente fala pela idade, né? É novo ainda, mas um homem com mais de, na última eleição, pré-estadual, quase oitenta mil votos, é muita coisa, né? A gente vai entender um pouco dessa história de vida hoje do nosso convidado. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores, ao Grupo Texas Texano. Alô, Juninho Mineiro, aquele abraço! Alô, Juninho! Alô, formato! Alô, João da formato, que dê um gabinete de sucesso. Com mais de oitenta mil votos. Tem que ter formato, né? Tem que ter formato. Agradecer, sem sombra de dúvidas, a Medfarm. Alô, seu Luiz, você que é prefeito, você que é secretário de saúde, procura lá. Todo mundo da Medfarm, seu Luiz, maravilhoso, entrega, tem estoque, tem tudo. A hora, telecom, a melhor internet do Brasil. Ao Jadiel da Jupi! Alô, Jadiel! Alô, Jupi Alimentos, a melhor do Brasil. Quem mais, Denis? Hã? Ao Empório do Zeca. Olha aí. Maravilhoso. Ao Ibir, o primeiro depósito online, 24 horas, a faculdade Santo Agostinho. Alô, Atila Filha, aquele abraço. E também a imunizar. Você que é prefeito, você que é dona de casa, você que é pai de família, não vai deixar a sua casa cheia de quê, Kius? Ah, barata. Formiga. Formiga. É, não dá mais certo. Insetos. É, fica meio ruim. Bom, hoje a gente está tendo o prazer de receber um menino que nasceu no dia 23 de novembro de 1993, filho de Jussara Gomes Alves, de Souza, Lima e Júlio César de Carvalho, Lima. Hoje é o deputado estadual mais votado da história, ainda é, né? Ainda é o deputado mais votado da história e o mais novo, com 20 anos. Teve alguém mais novo, Jadiel? Em 2014, não. Não, antes teve. Não. Deputado Georgiano, mas eu vou perguntar na verdade, é, mas daqui a pouco eu falo. Seja bem-vindo, Georgiano. Sol, palma. Obrigado pela presença aí. Eu que agradeço, Jadiel. Os caras falam que a gente é sós. Não é, pô. Parecido é o mais bonito um pouco. Ó, tá vendo aí como é que é? Ah, tá vendo? E nós estamos fofinhos ainda, vamos me emagrecer. Tá chegando campanha, você já comprou quantos sapatos? Rapaz. Os tênis pra andar, é. É um bocado aí pra correr. Pra correr na caminhada, né? Cara, como muita gente fala sobre a questão da relação política familiar sua, né? De pai, por ser deputado federal e por ser deputado estadual. Mas eu queria começar essa história, a gente tem esse podcast, a gente começa a traçar essa história, essa linha do tempo, pra tentar entender um pouco como era, como foi a sua vida desde o início, desde o nascimento. Quem é o Georgiano de fato? O menino ainda ali. Bem, Elton, primeiro aqui um prazer, viu, poder participar aqui do Yelcast, que é a maior sensação, maior sensação da internet, das redes sociais, aqui ao lado, do seu lado aqui, o Kielson Jones, e poder aqui falar um pouco, né, da nossa história, da nossa vida. Eu permaneço ainda um jovem, 28 anos, já encerrando aí o segundo mandato, e já com uma experiência adquirida ao longo de muito trabalho. Imagino que a tua vida inteira seja na convivência política. Vocês têm quantos irmãos? Somos quatro irmãos, né, meu pai tem, foi casado duas vezes, tem dois filhos do primeiro casamento, a Juliana e o Julinho, o Júlio César filho, e tem dois do segundo casamento, que é a atual esposa, minha mãe é Jussara, que sou eu, o Georgiano, e tem o José Vito mais novo. Até o terceiro, né? Tem o quarto, José Vito, mais novo, né? Não, eu digo que você é o terceiro. Sou o terceiro, né, na idade, uma família muito unida, nunca tivemos nenhum tipo de diferença. Relação boa com os irmãos? Todos. Excelente, todos, sem nenhuma dificuldade. Como é que era a infância? Era em Guadalupe, seu pai foi prefeito, né? Quando é que você lembra as primeiras memórias afetivas, assim? Olha, eu não tenho muitas lembranças da infância, tenho mais da adolescência. Minha infância, meu pai é de Guadalupe e minha mãe é de fronteiras. E me recordo que sempre que estava de férias da faculdade, eu estudei um tempo no Leiro, outro, outra parte no Dom Barreto, e sempre que tinha férias viajava. Gostava muito de já ir, já gostava muito de estar no interior, de estar brincando, de estar jogando videogame, de estar jogando bola. Enquanto você nasceu, você nasceu em Teresina? Nasci em Teresina. Você é teresinense. Eu me considero que tenho três origens. Sou Teresina, nasci daqui, mas tenho uma relação muito forte com Guadalupe, que é a cidade do meu pai, e com fronteiras, que é a cidade da minha mãe. Então, nunca perdi as raízes. Tenho família morando nas duas cidades, tenho vários amigos, pessoas que a gente preza muito. Temos uma relação política hoje com os dois municípios. E tem que ter, né, pela quantidade de colégios. Mas ainda na juventude, como é que era a juventude naquela época? O teu pai era prefeito ou já era deputado? Não, quando eu nasci, meu pai, eu nasci em 93, meu pai era secretário de Agricultura do Estado, e em 94 se elegeu a primeira vez deputado federal. Já não era mais prefeito. Já não era mais prefeito. Ele foi prefeito até 92. O que é que tu lembra do ambiente familiar, assim, naquela época ainda? Eu morava na fazenda, aqui na Canaã. Morei os primeiros 10 anos de vida. E lá era um movimento muito grande. Além da questão política, que sempre acompanhou a minha casa, um movimento constante de pessoas, de lideranças, de amigos. Lá também, meu pai foi um dos maiores exportadores de manga do Nordeste do Brasil. Sabia não. Foi, exportou manga para vários países da Europa, para os Estados Unidos, para o Japão. E, na verdade, a fazenda lá tinha uns 400, 500 funcionários. Era um movimento constante. Então, eu acho que essa relação com pessoas que me acompanham desde a infância, isso me fez gostar de gente, gostar de ter relações interpessoas, de ter realmente contato com o outro, de estar sempre buscando... Ali foi a faculdade de gente? Acho que foi, estimulou. Eu nunca recebi pressão familiar para ser político. Muita gente me questiona, ah, tu é político porque teu pai é deputado, não sei o quê. Não, ninguém nunca me pressionou. Sempre foi uma decisão minha. Sempre foi uma decisão minha. Eu sempre soube o que eu queria. Mas desde muito novo? Desde muito novo, Jeltson. É algo que... Eu sempre fui muito determinado em tudo que eu faço. Quando eu boto um negócio na minha cabeça, eu persisto. Até... Apanha? Ah, apanho demais. Aqui... Mas qualquer moleque de 12 anos, 13 anos quer estar brincando. Ah, pois eu estava no interior com meu pai. Quando eu tinha 11 anos de idade, não sei se vocês pegaram fotos aí, quando eu tinha 11 anos eu tenho fotos no interior acompanhando meu pai, visitas nos municípios. E ali tu ficava, né? A coisa que eu mais gostava era que chegasse o final de semana para eu poder viajar para o interior. Era o contrário todo, né? É, é. E eu... E eu é bom que se diga. Abreviei, antecipei, melhor dizendo, abreviei a minha entrada na faculdade para eu poder ter mais tempo para fazer político. Como assim? Porque no Dombarrete você entrava uma hora da tarde e saia dez horas da noite. Dez horas da noite. Você não tinha tempo para fazer nada. Chegava em casa e ia estudar. No outro dia de manhã era estudando, só dava tempo almoçar e jantar. Então, na faculdade não. Então, ali de duas horas da tarde a seis horas da tarde você tinha tempo para poder... Naquela época, qual era... Claro que o seu viés é política. E é ser político. Mas tinha alguma coisa que te despertava profissionalmente? Eu sempre gostei muito de defender as pessoas, de defender direitos, de defender uma bandeira. E me informei em Direito. Me informei em Direito. Fiz o curso de Direito. Entrou com quantos anos? Entrei com dezesseis anos na faculdade. Porra! Foi. Estou te dizendo que eu antecipei a minha entrada na faculdade para eu poder ter tempo para fazer política. Eu saí do Dombarrete na metade do segundo ano. Passei no vestibular em junho e em agosto. Passou aonde? Na Camilo Filho. No Instituto Camilo Filho. Com dezesseis anos? Com dezesseis anos. Concluiu? Concluí em 2016. Eu entrei na faculdade em 2010. Só que eu tranquei um ano. Em 2014, um ano da minha primeira eleição, eu tranquei o curso. Aí... Como é que era conciliar essa parada? Rapaz, não sei como é que... Foi uma loucura na minha vida. Eu cursei três períodos como deputado, um ano e meio do curso, sendo deputado e exercendo uma idade de deputado e sendo aluno do curso de Direito. Como é que era a rotina ainda naquela? Rapaz, era uma loucura. Não tinha... Chegava... Chegava a aula que era de duas a seis da tarde. Olha a foto. Cadê tu aí? É eu aqui. No meio. No meio aqui. É, nessa época a gente tava magro também. Não, mas aí era... Aí eu tinha seis, sete, oito... E teu pai já discursando? Já, ele aí já era deputado. Eu não me lembro a que cidade era essa aí. Não me lembro. Mas queria era estar no meio do rolo ali. Eu sempre gostei. Sempre gostei. Era um negócio que brilhava os olhos. Na política, eu vou lhe dizer o negócio. Ou você faz por amor, por ser uma missão, por gostar do que faz, ou você... Ou você não aguenta. Não é uma atividade fácil. É uma atividade que exige alta performance do... É como se fosse um atleta de alta performance. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É uma comparação que é uma comparação forte. É. Mas eu lhe digo. Uma coisa é você estar nos bastidores. Uma coisa é você ser candidato. É totalmente diferente. Bom, aí ainda você com 16 anos entra na faculdade. Quando é que você desperta para dizer assim. Não, eu quero ser candidato a deputado estadual. Porque, na época, eu me recordo disso. As críticas eram muito grandes. Que diziam, ah, mais um filho de deputado federal que se lança a deputado estadual. O nepotismo é de pai para filho e não de pai. Como é que foi esse ambiente familiar ali? E é, em 2010, eu me recordo bem. Participei ativamente da campanha de reeleição do meu pai. Tinha o quê? 16, 17 anos. 17 anos. 16 anos, melhor dizendo. E em 2012, já fiz a eleição municipal já pensando em ser candidato a deputado. Eu já fazia as contas. Olha, para você ser candidato a deputado, você tem que ter no mínimo 21 anos até o dia da posse. E eu fazia, a eleição foi dia 5 de outubro de 2014. E eu fiz 21 anos dia 23 de novembro. Eu me elegi com 20 e assumi com 21 com a idade mínima. E é porque eu sou prematuro. Se eu tivesse nascido de parto normal, Kils, eu poderia ter nascido aí final de janeiro, começo de fevereiro. Eu não podia. A partir do dia 1º de fevereiro, eu já não podia mais. E teu pai falava o quê? No começo, meu pai meio que... Porque todo mundo imagina que ele... Não, não. Meu pai no começo, lá em 2012, meio que... Como é que eu vou te dizer? Refugava essa ideia? Não, não que refugava, mas achava que era uma empolgação momentânea, que logo depois eu ia... Na verdade, ele queria que eu fosse morar em Brasília, estudar na UNB, né? Inclusive, chegaram a organizar um apartamento lá. Mas o que eu queria era isso. Eu me sinto realizado fazendo isso. E aí, em 2013, eu fui indicado pelo meu partido para ser secretário-executivo de governo da Prefeitura de Terezinha, com 19 anos de idade. Subsecretário de governo. Apanhou muito na época? Ave Maria. Foi uma experiência boa, que eu sou grato ao ex-prefeito Firmino, que me deu essa oportunidade, de saudosa memória. Mas não foi fácil. Não é fácil um rapaz, um menino de 19 anos, estar no meio de uma turma que, na verdade, os nossos interesses políticos eram os mesmos. Eram os mesmos. Entendeu? Então, isso, querendo ou não, criou algum tipo de desconforto em algumas pessoas, mas... Mas a pegada era outra? Eu sempre fui muito determinado. Assim, eu não tenho preguiça para trabalhar. Eu não tenho hora, eu trabalho três respidinhas, de manhã, de tarde, de noite. Você chegou a queimar uma das etapas da vida que se arrepende hoje? Rapaz, eu perdi boa parte da adolescência. Não volta mais. A verdade é essa. Perdeu? Não. Perdeu. Eu podia ter brincado mais, ter me divertido mais, ter curtido mais uma fase da vida que não volta. E que é natural de todo jogo. Porque é natural de todo jogo, mas naquele momento eu estava realizado. E não me arrependo do que eu... Mas são prazeres, né? Cada um tem a sua forma de ser contemplado. Entendeu? É porque você já vivia em um ambiente político, de uma família bem-sucedida, na iniciativa privada. Correto? Teu pai era exportador, já tinha um negócio formado e bem formado. Também o teu pai tinha postos pra te deixar tranquilo e aí tu resolve entrar no mesmo... Entrar na política. Tua mãe? Rapaz, minha mãe no começo... Minha mãe foi política também. Foi? Antes do meu pai conhecer ela, minha mãe foi vereadora em fronteiras. Aí depois, já agora mais recente, 2011, ela foi vice-prefeita. A política tá literalmente... Não, aí dos dois lados. Não tinha como fugir. Eu não tive como fugir. Então, realmente foi uma decisão difícil. Uma decisão que eu tive que renunciar a muita coisa, viu, Kilsson? Mas me sinto realizado hoje no momento também, na época... Você falou em renúncia, né? Mas eu imagino que quem tem uma mãe política, um pai político, tem a renúncia familiar também. As renúncias que eu falo são essas. Pois é, essa presença... Renúncias familiares, renúncias pessoais, renúncias profissionais. Abri mão de ter uma carreira jurídica. Sempre fui um bom aluno. Nunca foi mediano, não? Não. Sempre fui um bom aluno. Sempre passei por média no Dom Barreto e na Camilo Filho. Nunca fiquei de prova final, de recuperação, nada. Sentiu muita falta do teu pai em casa, sim? Quando era mais novo, sim. Sim, é nessa fase que eu tô perguntando. É, menino. Mas depois você se acostuma. Hoje, eles que sentem falta de mim... Virou o jogo. Hoje eu tô na estrada vindo de viagem, minha mãe me ligando. Filho, tá onde? Vem com calma, vem devagar, não sei o quê. Não vai vir aqui em casa, não? Cuidado com a chuva. Entendeu? Hoje eles que sentem falta de mim. Mas, na verdade, nossa família teve que se adaptar. Uma família totalmente política, né? Uma família que se dedicou à vida pública. Qual é, na juventude, a imagem que você tem do seu pai, assim? Meu pai é meu ídolo. Na verdade, meu pai é o meu espelho. Uma pessoa que me orienta. Mesmo hoje a gente já pudendo caminhar com as nossas próprias pernas. Mas é a pessoa que eu recorro nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição. A pessoa que sempre tá ao meu lado em todos os momentos. É a pessoa que realmente é um exemplo pra mim. É o exemplo pro meu orgulho, orgulho pra minha família. E espero ter a oportunidade ainda de ter falta. Como é que ele era nos bastidores? Você tem imagem do deputado... Eu comentei agora há pouco. O deputado Júlio César, talvez o Piauí tenha um patrimônio muito forte, que é o maior deputado federal municipalista do Brasil. Se não... Eu acredito que seja o melhor. Porque ele nunca largou dessa bandeira. Que é cuidar dos municípios, dos prefeitos. Um dos mais respeitados em Brasília. Você só vai entender o que eu tô falando. De fato mesmo, é quem é prefeito e lida com... Pra receber dinheiro, dinheiro que não vem e tal. Mas ele tem uma causa e é muito específica sobre isso. E ele é muito sério. Você não vê ele muito sorrindo. Como é que era nos bastidores na juventude ali? Eu sempre tive uma relação muito próxima. Acho que dos quatro filhos, quem sempre teve uma relação muito forte com meu pai sempre fui eu. Eu sempre gostei do que ele gosta. Então, eu acho que quando você tem uma identidade de trabalho, de atividade, você se identifica. Então, eu acredito que dos quatro filhos, quem mais se identificou com meu pai fui eu. Então, eu sempre tive uma relação muito próxima. Os meus amigos eram os amigos deles. Os amigos dele. Tu com 14... E os amigos dele com 50 e com 60 anos. Que loucura. Eu me lembro muito bem do César Mello. O médico foi deputado estadual. Um amigo do meu pai. Mas de Campo Maior, né? De Campo Maior. E em vez de chamar de tio César Mello, eu chamava ele de César Mello. Com quantos anos? Com, sei lá, com 9, 10 anos de idade. O César Mello. A gente ia para a casa de praia lá em Luiz Corrêa. Lá no Coqueira, ele tinha uma casa de praia lá. E ele e a família dele. E aí eu chegava lá e chamava ele de César Mello. Aí ele dizia, tu jogou bola comigo? Ele brincava comigo. Tu jogou bola comigo? Tio César, tu não estudou comigo. E tu já discutia política? Rapaz, toda hora me metia em conversa de política. E teu pai falava o quê? Não, mas assim, gostava de dar opinião, né? Claro que quando você vai amadurecendo, você vai tendo mais discernimento das coisas. De onde? Mas os amigos do meu pai eram os meus amigos. Eu sempre convivi no meio de gente mais velha, mais experiente. Mais experiente. E ali foi te ajudando muito? Não tenha dúvida. Vários, várias pessoas. O que é que a política dos 10 aos 20 te deu? E o que é que a política dos 10 aos 20 te tirou? Rapaz, e eu... A política me deu a oportunidade de realizar um sonho dos 10 aos 20, que foi de ser político, de exercer o mandato. De 2014 ter sido o parlamentar mais novo do Brasil. Isso é algo que me orgulha muito. E algo que me orgulha muito é o exercício do mandato. Não é os feitos eleitorais. Eu tive dois feitos importantes eleitorais. Em 2014, de ter sido o deputado mais novo do Brasil. E de em 2018, ter sido o deputado estadual mais votado da história do Piauí. São dois feitos políticos importantes. Mas o que mais... Na segunda, com quase 80 mil votos. Mais do que dobrei a votação. Em 2014, eu tive 37.204. E em 2018, eu tive 79.723. Mas o que mais me orgulha são os feitos que o meu mandato como deputado proporcionou ao povo do Piauí. A gente vai falar disso ainda naquele início de campanha ali, que você começou definitivamente na campanha. Quando você virou a chave que foi eleito. Porque era óbvio que pela experiência política de seu pai, você ia te ajudar muito. Sem deputado. Não tenho dúvida. Pelos colégios, pelas lideranças que ele já tinha. Mas ninguém esperava a votação que você teve, que foi quase 40, 37 mil. Naquele, ali no eu, o georgiano mesmo assim, o que que passou na tua cabeça ali? Rapaz, na minha primeira eleição, e eu disse, pouca gente acreditava que eu fosse ganhar. Que era o filho do papai, né? Na verdade, todo mundo chama. O Júlio César é um louco. Vai perder eleição. O filho dele não ganha eleição. Vai perder ele e o filho. Entendeu? O Júlio César vai se prejudicar. Desculpei muito isso aí, viu? O Júlio César vai se prejudicar. Porque, na verdade, os federais e os estaduais sempre tiveram dobradinhas, né? E quando você bota um filho, querendo ou não, você fecha, espanta a turma. E... Tá comendo meu terreno aqui. Mas você convenceu o seu pai ou se o seu pai lhe convenceu pra, naquele momento, entrar? Eu viabilizei. Nós viabilizamos. Não vou dizer só eu. Meu pai me ajudou muito. Me ajuda muito. Nós viabilizamos. Eu não tenho que ter medo disso também, de falar, não, né? Não, não tenho vergonha de dizer. Pois é. Se meu pai é meu orgulho, meu ídolo, eu não tenho vergonha de dizer que ele é meu pai. Eu, graças a Deus, sou filho dele. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Entendeu? Então, houve, na minha primeira eleição, pouca gente acreditava e nós surpreendemos. Eu sabia do meu potencial. Eu sabia do que dava pra ser feito. Eu me lembro bem de um episódio, o PSD, na época, o meu antigo partido, que hoje eu estou no MDB. Mas não sai da cabeça que você é do PSD. Rapaz, é uma transição. Nós tínhamos eu, Edson Ferreira, Antônio Félix e o doutor Pessoa. E, na verdade, nós apoiamos o ex-governador Zé Filho, naquela época. E nós não queríamos entrar no Chapão. O Chapão, que era o PSB, do Wilson Martins, tinha acabado de sair do governo. No MDB, que estava entrando no governo. Aí tinha o PSD, o PSDB, com o Luciano, Marden e Firmino Paulo. E tinha o Jesse Valdo no PRB. A gente queria fazer uma coligação separada para não entrar no Chapão. E a gente ficou medo de disputar com essa turma. E eu, na verdade, fui um dos que disse, rapaz, vamos entrar no Chapão, rapaz. Se for para um ser suplente, é melhor ser suplente de 20 do que de... De dois ou... De cinco ou seis. E tu acredita, eu disse que eu fui o mais votado desse grupo que eu te falei agora? Pô, eu vim de ex-governador, um monte de gente. Não, eu fui o mais votado dessa turma aqui do PSD, PSDB. Já falaram o Zé Filho. Não, o Zé Filho era governador. Governador, perdão. Eu estou falando, era eu, Edson Ferreira, Antônio Félix, doutor... Mas todos já tinham, quase todos tinham mandato. Tinha um tido mandato. Quase todos já tinham mandato. Luciano Nunes, Firmino Paulo... Como é que os caras olharam para ti quando começou a votação? Rapaz, quando eu cheguei na Assembleia, o primeiro ano de mandato foi um ano difícil. Não, não, eu digo no dia da eleição. Como é que... Rapaz, é... Foi uma surpresa. Pouca gente... Alguns acreditavam que eu fosse ganhar, mas era ali, na rabada ali. Eu fui o nono mais votado dos 30. Né? Eu fui o nono mais votado dos 30. Alguns diziam ali, não, o Jorge vai ter uns 22, 25. Se entrar é na rabeira ali. Se entrar? Se entrar. Sabe de cada um deles que falavam isso? Não, é Águas Passadas. Eu não olho para trás, não. Não, eu sei, mas sabe? A turma comenta muito. Eu não vou perguntar o nome. Eu só olho para frente. Apesar de muito novo, eu sou um cara que não guarda rancor de ninguém. Não tenho um... Apesar de na política ter muitas injustiças. Mas eu... Deus me dá muita força só para olhar para frente. Eu sou um cara muito focado e obstinado em tudo que eu falo. O seu carro não tem retrovisão, não? Não. Não. Não tem um inimigo. E nem quero ter e nem pretendo ter. Não tem um inimigo. Algumas pessoas já cometeram injustiças comigo, mas ele vai se entender com a justiça divina. Eu não vou... Eu não perco tempo atrás perseguindo ninguém. Corre para frente. Só olho para frente. Quando você começou a maratonar, correr atrás dos votos, você acreditava que fosse chegar onde chegou? Nunca tive dúvidas. Sabia que tu estava eleito? Na primeira e na segunda eleição. Na primeira eleição... O que foi determinante? A minha força de vontade. Minha força de vontade. Como é que era a tua rotina na eleição? A mesma de hoje. Três turnos? Três turnos. Não tinha distância. Eu tinha voto de... Busquei voto de Cajueiro da Praia e Avelino Lopes. Na primeira eleição. Onde tinha... Onde tinha pretensão, eu fui buscar. E se abnega muita coisa, né? Ah, é uma loucura. Essa semana mesmo agora andei. Nesses últimos 15 dias andei 8 mil quilômetros. Quando não é voando? Quando não é voando. Cheguei agora há pouco aqui de uma viagem para Parnaíba e Luiz Corrêa com o governador. Vim direto para cá dar essa entrevista. Cara, literalmente você perde a vida particular, né? Não, não tenho dúvida. São raros, são poucos os momentos. Confesso para você. Principalmente agora, daqui para frente que vai... É, mas porque você gosta, né? Eu gosto. É óbvio. É o que eu te disse no começo. Ou você gosta, faz... Eu tenho a vida pública como uma missão para mim. Tu acha que é por isso que muitos fenômenos da internet que entram para a política, eles não conseguem se eleger no segundo ou se perdem ainda no primeiro? Não é fácil a adaptação. Quem está no outro mundo para vir para esse aqui não é fácil. Então, a gente tem que buscar realmente... Ou você se adapta aqui à rotina da vida pública ou você pede para sair. Porque uma coisa é que você está lidando com o público da internet, de você estar falando atrás de um celular, de uma câmera. Outra coisa é que você está conversando diariamente em três turnos e escutando muita gente. É totalmente diferente? Totalmente. Não se aproxima a rede social da vida real? Totalmente diferente. Na política? É diferente. Quando tu vê um YouTube ou alguma influência entrando, essa bala... Essa... Se balizar pelas redes sociais, dos comentários, é uma furada? Eu respeito muito a opinião dos meus seguidores. Eu trabalho no Instagram e Facebook. Estou buscando aí outras plataformas agora. Tentando entrar... Melhor entrar no Twitter, no próprio TikTok, que é a sensação do momento. E, na verdade, por exemplo, no Instagram, o direct quem responde sou eu. Eu tenho um assessor para alimentar as postagens, mas quem responde os stories sou eu mesmo. E quantos haters chegam lá? Ah, depende do dia. 50, 100 directs, todo santo dia. Não, os haters são os caras que passam o dia inteiro te criticando e escolhem a banha. Não, não tem... Assim, muito pouco quem me critica. Porque eu nunca dei margem para me criticar. Primeiro, eu honro meus compromissos. Eu sou... Meu mandato é um mandato que apresenta resultados. Não é fácil um deputado estadual apresentar o tanto de resultados que a gente apresenta. Hoje eu represento 150 municípios. Todos os municípios têm ações levadas... Quantos? 150 municípios. Hoje todos os municípios têm ações levadas pelo nosso mandato. Eu posso chegar em qualquer uma dessas 150 cidades que tenha algo concreto. Não é promessa, não? Não, não é conversa fiada. Nesse primeiro, o que foi mais difícil no primeiro mandato? Eu ia falando. O primeiro mandato foi... A adaptação não é fácil. Eu cheguei muito novo. Depois de mil mais novos tinham o quê? Eu cheguei 33 anos. Eu acho que era o Severo. Não é fácil você conviver no meio de pessoas mais velhas. E, na verdade, eu entrei lá na Assembleia e eu instalei o meu ritmo de trabalho. Mas tu sentiu preconceito naquele início? Preconceito dizer assim... O primeiro ano de mandato foi difícil. Não, a pergunta foi... Você sentiu preconceito? Um pouco. Um pouco. Por conta da pressão? Eu quis entrar na Assembleia querendo mudar alguns... Alguns... Mudar alguns hábitos. Alguns protocolos. Alguns hábitos. E isso criou alguma resistência. Quais hábitos? Rapaz, por exemplo, gabinete de deputado lá não funcionava dia de sexta-feira. Até então. O meu... Eu trabalho todo dia, não tenho problema. Sexta-feira, no comecinho ali, criou alguma... Mas é bobagem isso aí. Mas dizemos que os caras falaram... Porra, sexta-feira você tá... Rapaz, mas eu trabalho todo dia. Eu não tenho... Aí foi começando o teu gabinete trabalhar sexta e os outros tendo que acompanhar o ritmo. Querendo ou não. Tendo que atender de noite. Atendo de tarde e de noite. Entendeu? É, geralmente a assembleia, você vê lá funcionar, a galera fica lá até os deputados uma hora. É, a sessão é onze horas, de segunda a quinta. Então, geralmente fica ali até uma um e meia, quando termina a sessão, o pessoal vai embora. Você fica até que horas? Depende do dia. Às vezes eu saio de lá e ainda vou pro meu escritório atender. Que tem a outra base, né? Deputado, o senhor é daqueles que gostaria que o dia tivesse quarenta e oito horas? Rapaz, tem hora que não dá, às vinte e quatro. É mesmo? Tem não, tem não. Tem não. Num dia normal de assembleia, tu atende quantas lideranças e quantos prefeitos, assim? Mas depende do dia. Mas em média eu faço em torno de uns vinte a trinta atendimentos por dia. Trinta reuniões? É reuniões rápidas. Mas são reuniões? Claro, cada atendimento separado. Quando nesse primeiro mandato ainda, que você sofreu isso, quando é que a gente começa, a gente costuma dizer no interior, né? Diz, não, agora o carro tá andando. No segundo bienio já, os dois primeiros anos não foram fáceis. Mas no segundo bienio as coisas começaram a escurrandar num ritmo mais... Tu engoliu muito sapo naquela época, né? Muito, muito. Filho deputado? Muito. Até você criar uma identidade própria não é fácil. Que a sombra do pai deputado federal... Não, que não, jamais... Não, não é pejorativo, mas... Diminuindo, como eu falei, pra mim é um orgulho muito grande ter meu pai político, deputado já de sexto mandato. Mas você quer criar uma identidade... Tu quer fazer tua história. Você quer criar a sua identidade própria, né? Pra não passar aqui como apenas mais um. A gente tem que fazer a diferença. Como é que você lida com as decepções na política? Se é que você já sofreu alguma? Algumas, algumas, não muitas, mas infelizmente tem algumas decepções na vida pública, tem algumas traições. Qual a maior traição, boa pergunta, qual a maior traição quando você é deputado estadual ou pré-candidato que você sempre já viu gente sofrer e sofreu? Rapaz, quando algum apoio, algum aliado seu lhe abandona por não tendo motivo. Por uma pura sacanagem. Dinheiro? É um dos motivos, infelizmente. Entendeu? E isso tem hora que deixa você pra baixo, mas a gente dá uma volta por cima. Eu perco um e boto outro no lugar, na mesma hora. Como é? Quando eu perco alguém, eu boto outro no lugar. Eu não espero, não. Substitui. Eu não espero. A história do insubstituível não tem pra ti? Ninguém é isso, não. Ninguém é insubstituível. Rapaz, voto forçado não funciona. Voto é um processo de conquista, eu sempre digo isso. O Yelts não vai votar em mim porque eu tô pressionando, eu tô cobrando. Não, ele vai votar por convicção. Porque ele tem uma relação. Porque ele tem uma relação, porque ele acredita que eu sou o melhor nome, eu sou a melhor opção. É por isso. Quando chegava, por exemplo, no primeiro mandato, ainda no primeiro mandato, quando você chegava na casa de uma liderança no interior, quando o cara olhava pra ti e falava assim, é o menino. Que pô. É porque deputado você tem a imagem de quê? De um homem experiente, um idoso, um senhor. Cabelo branco. Cabelo branco. Babá. É muito louco. Essa tua proposta, hoje a gente vive num mundo muito dividido, muito polarizado, né? Onde a gente fala que todo político é ladrão, que todo político não presta, que todo político é isso, que todo político é aquilo. Mas você pouco vê a mim e nada, definitivamente, com uma base. Quando a gente fala uma base pra construir isso, é uma história, pelo menos, de comunidade. De conhecer os movimentos sociais e tal. Não é nem tanto movimento de internet. Como é que você vê essa relação? Olha, eu sou daqueles que estimula a renovação na política. Eu vejo muita gente dizer, olha, eu não gosto de política, eu tô decepcionado, eu não quero mais participar, eu não vou votar. Você só muda a nossa realidade mudando as pessoas, os seus representantes. Se você se omite do processo, você facilita a continuidade daqueles que estão lá. Aí o cara do outro lado vai dizer, pá, mas teu pai tem sete mandatos de deputado federal. Mas vê a história dele. Se ele não trabalhasse, não tava mais lá. O primeiro mandato é o mais fácil ou é o mais difícil? Eu acredito que seja o mais fácil. Assim, de você chegar... A reeleição já não é fácil. Por isso que você falou, né? Que sete mandatos é muito complicado. Que é um desgaste de um ano. Quantos políticos chegaram a ter sete mandatos de deputado federal? Ou seis mandatos? Ele tem seis. Vai disputar a sétima eleição agora. Quantos chegaram a... Você conta nos dedos. Quantos políticos tiveram seis mandatos de deputado federal no Piauí? No Brasil? No Brasil. Pouquíssimos. No Piauí, eu acho que não tem dez pessoas. E sem mácula, né? Nunca teve nenhum escândalo de corrupção, graças a Deus. Isso é um orgulho pra gente. Tem 45 anos de vida pública. Totalmente... Conduta ilibada. Ilibada. Você acha que a meninada devia entrar mais na política? É isso que eu tava dizendo. Eu sou a favor de renovar. Eu sou a favor de renovar. Ah, o Jorge é novo? É, mas ele representa a continuidade de uma família política. Representa sim, mas... Eu vim com novas ideias. Eu vim com uma nova proposta de trabalho. Eu vim num novo ritmo de trabalho. Qual foi o grande diferencial do teu primeiro mandato? A minha determinação pra trabalhar. A minha vontade de fazer as coisas acontecerem. Isso que fez eu dobrar a votação. Não é porque o Jorgeano é bonito, não é porque o Jorgeano tem poder demais. Eu tive mais voto do que mulher de governador, do que secretário de governo, do que várias pessoas que ocuparam funções importantes. Tu teve votação de deputado federal. Tive mais voto do que quatro deputados federais eleitos na passada. Ah, muito voto. Então isso foi trabalho. Resultado. O cara vai dizer assim, você comprou tudinho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem trabalha comigo sabe. A minha postura é outra. A tua entrega, a tua moeda é o trabalho? Sempre foi. Sempre foi. Os resultados que a gente pode apresentar, a parceria... Nesse primeiro mandato do trabalho, qual era a maior área assim que se atuava? O mais forte? Eu sempre gostei muito de executar, de fazer as coisas acontecerem, de levar obras por municípios. Obra, então? É. Algo que eu me identifico muito. De poder realmente tirar do papel. Eu tive recentemente agora, nesse final de semana, em Monte Alegre do Piauí. Fui lá na comunidade Umburussu. Uma comunidade pequena lá de Monte Alegre. Tem lá umas 70 famílias, mais ou menos. E você vê lá o calçamento. A comunidade não tinha perspectiva nenhuma de chegar a calçamento. E você vê lá a pavimentação na porta das casas das pessoas. Fui em Gilboés, do lado de Monte Alegre. Uma cidade já de mais de 80 anos de existência. Mas que tem uma deficiência histórica nessa questão de pavimentação. O calçamento acabando com a lama na porta das casas. Acabando com a... Ah, o cara não achismo, viu? O Jorge Nery. O cara não achismo. Ele fala assim. Ah, calçamento. É o deputado do calçamento. É o deputado disso, deputado daquilo. Tu que conhece muita realidade que vai pra ponto. O que muda esse calçamento na vida daquela dona Maria, do seu João? Rapaz, acaba... Primeiro, acaba a poeira. Acaba a lama quando chove. É saúde pública, é saneamento. Melhora as condições de vida da pessoa. Valoriza o imóvel da pessoa. Desenvolvimento. É desenvolvimento. É uma obra simples, é uma obra que... É uma obra arcaica. É uma obra... Mas se não tem um nada... Hã? Se não tem um nada... Rapaz, é uma obra fantástica pra onde não tem. Eu fiquei espantado em Gilboés, uma cidade de 88 anos. Eu acho que 88 anos de emancipação. A zona urbana da cidade. Rapaz, tem um lado da cidade que não tem calçamento. E lá o nosso mandato levou lá 21 mil metros quadrados. Tá em execução. A gente anda na porta das casas, o povo satisfeito, o povo feliz. Isso, então, é uma mudança. Muita gente prometeu lá. Vários deputados foram lá, prometeram. Vários prefeitos foram lá, prometeram. E a gente tá fazendo. O deputado georgiano, como fazer pra fomentar o empreendedorismo, principalmente nessas cidades que o senhor representa? São mais de 150. A gente explorar as potencialidades de cada cidade. E como é que descobre isso? Você andando, você percebe. Eu fui hoje a Luiz Correia. O potencial turístico que tem Luiz Correia é fora do normal. Tive a oportunidade hoje de visitar as praias do Arrombado, que estão fazendo o asfaltamento. Que levou água agora pela adutora do litoral pra Maramá, Macapá também. Ah, eu gosto. Maramá, Macapá. Maramá, eu tenho um terreno lá. O Iodice nunca me chamou pra ir na casa dele. Sacanagem. Pra mim é uma das praias que mais vai virar a vida. Rapaz, é fantástico. O que eu vi lá hoje é fantástico. Não tinha calçamento? Foi colocado? Não, lá não tinha asfalto. Foi feito um asfalto. Pra chegar da PI a Macapá, Maramá. Não tinha internet. Hoje tem o Piauí conectado lá. Não tinha energia. Hoje já tem energia. Faltava água. Chegou. Foi entregue hoje o sistema de abastecimento da água. Ah, eu vou ter água boazinha pra banhar agora. Ah, hein. Água potável. Eu tô sendo advogado de água, ele vai falar. Mas isso é uma política de assistencialismo? De levar o que é o mínimo? Mas não tinha, né, velho? Não tinha. Tem que fazer. Alguém tem que ter a iniciativa de fazer. E se falarem, demorou muito pra fazer. Nunca é tarde pra poder reconhecer que demorou e executar. Eu não tenho medo de encarar os problemas. Eu nunca fugi de problema. Tem que dar o passo. Meu telefone é o mesmo há 20 anos, Ielto. Tem política que muda pra caralho. Eu nunca mudei meu telefone. Nunca mudei. Meu número de telefone celular. É o mesmo. Eu não tenho motivo pra me esconder. Primeiro, eu só trabalho com a verdade. Entendeu? Não ando com mentira, com conversa fiada. Entendeu? E nunca é tarde. Às vezes existe dentro do... O setor público é totalmente diferente do setor privado. No setor privado eu tenho dinheiro, eu quero isso, eu vou fazer e as coisas acontecem. No setor público você tem o dinheiro, tem a vontade, mas às vezes as coisas não acontecem na velocidade. A burocracia. A água é um exemplo disso, né? Lá para a praia. Eu tenho dúvida. Lá teve problemas de execução, na licitação. Aí é muito fácil vender para o cara que é incompetência, é sempre do lado de cada governo, né? Ou da gestão pública. Rapaz, exercer o executivo não é fácil. Ser poder executivo não é fácil. Você tem que eleger prioridades. Você tem que eleger prioridades. Você não consegue atender a demanda de todo mundo. Você não consegue. E nem adianta querer resolver tudo ao mesmo tempo, né, também? Eu tenho um episódio interessante do meu primeiro mandato. Quando eu terminei meu primeiro ano de mandato, meu pai me chamou. Eu estou empolgado porque... A gente estava indo bem. A gente acreditava que estava indo bem. E meu pai me chamou, assim, um dia à noite em casa. Meu filho, vem cá, bora conversar. O que você está achando? Eu estou gostando. Acredito que a gente está fazendo um bom trabalho. As coisas estão acontecendo. Eu estou me esforçando para poder atender as pessoas. Para poder atender as demandas que chegam. E ele disse, olha, você está no caminho errado. Meu pai falou? Meu pai. Eu disse, por quê? Você está querendo agradar todo mundo. Não vai dar certo. Político tem que ser do sim e do não. Do sim quando você tem segurança que pode dar certo. E também quando você vê que não dá certo você. Encaro o problema e diz o não. Aí eu tomei um susto. Eu achando que tudo estava... Estou abalando aqui. Tudo estava indo bem. Na verdade, quando eu caí na real, a gente não estava no caminho certo. Então, na vida pública, você tem que ter esse discernimento. Do sim, não. Eleger prioridade. Hoje, completamente é isso. Uma liderança chegada. Estou prezando disso, disso, disso. Isso é possível, isso não é possível, isso é possível agora, isso é possível mais na frente. É mais ou menos desse jeito que eu trago. E o cara entende mais do que mentir? Rapaz, você tem que ter jeito para poder dar um não. Você não pode também ser seco. As pessoas gostam de atenção, gostam de ser respeitadas, gostam de ser prestigiadas, gostam de ser valorizadas. Lembradas. Gostam de ser lembradas. Até para você dar um não, você tem que saber dar um não. que a maioria dos políticos, na maioria dos políticos, eles não dão não. Eles prometem ou mentem. É, mas aí eu entro na excesso. Mas não é verdade? Infelizmente, é. É, o não é muito complicado. Não é fácil, tu vai dar um não para o teu filho, ele não chora. Chora. E tu gosta de dar um não para ele? Tu não fica triste? De jeito da minha filha, não. Pois é, para tua filha. Pois é desse jeito. Imagina para um eleitor. É, bem complicado. E aí você vai para a segunda eleição. Para a terceira. Não, você vai para a segunda eleição. Ah, nós estamos na... Na construção. Cronologia. Aí a galera da Assembleia já falava o quê? Vai ter o quê? Vai ter 30 mil. Não, a turma disse... A turma acreditava que eu ia ser o mais votado mesmo. Mas a gente dizia, pá, o Jorge não é louco, não vai aguentar, é compromisso demais, é gente demais para poder dar conta. E eu mostrei que é possível. Mas você tinha uma equipe boa para isso? Meu time é bom. Nossa equipe é boa, são pessoas que já trabalham... O seu time joga no Flamengo? Rapaz, meu time joga onde está a maioria. Está no Flamengo. Entendeu? São quantas pessoas te rodeando no dia a dia? Rapaz, deixa eu ver... Umas 15 pessoas, mais ou menos. Do cotidiano? É, mais ou menos isso. Umas 12 a 15 pessoas. Como é que é a tua rotina, velho? Rapaz, eu dou um tarde, eu não durmo cedo, né? Geralmente eu durmo ali depois de 1 hora da manhã, entre 1 e 2 horas, acordo 7. Durmo aí 5, 6 horas no máximo, dou um pouco. E aí meu dia começa a partir de 8 horas ou até 10, 11 horas, meia-noite. A melhor hora para falar comigo no WhatsApp é depois de meia-noite, aí eu fico de meia-noite e às 12 horas da manhã respondendo no WhatsApp, atualizando as mensagens. Durante o dia não é bom, não. Rapaz, é difícil, é corrido, porque eu estou nas agendas, estou em audiência, estou na sessão, na assembleia. Caraca, que vida... E o cara acha que a vida de política é... Não é fácil. É o que tu falou lá no início, né? A binegação, de... Qual o seu entretenimento? Boa, Kils. Rapaz... O que é que tu faz para brincar, velho? Rapaz, na pandemia... Vai me dizer que ia namorar. É bom. Também. Na pandemia, eu... Antes de ter Covid, tu sabe que eu tive Covid. Quase morreu. Ah, velho, velho. Deu-me da pena. Tu te lembra daquela entrevista que eu te dei? Foi. Que eu dei lá no teu programa, eu estava com 40 graus de febre, já estava internado em São Paulo, dizendo que estava tudo bem e o negócio já era pior. E eu perguntando, e vou... Estou ótimo. Ah, velho, bari, rapaz. Foi para São Paulo. Aliás, apanhou pra caramba porque foi para São Paulo. É doido. Ah, rapaz. Só eu sei o que eu passei. Aí o cara tem condições e não vai por quê? Eu passei 25 dias internado. Dos 25, 4 dias na UTI. Não fui entubado por um milagre. Teve um dia que eu passei 24 horas em jejum. Podia ser entubado a qualquer momento. Aí tinha essa parada que você não... Você tem que ficar em jejum para ser entubado. E... O que é que passava na tua cabeça? Rapaz, que eu ia morrer. Eu só tinha medo de morrer. Eu só queria que Deus me deixasse vivo. Mas o que é que passava assim? Esse cara... Rapaz, como é que pode? Eu com 26 anos eu vou morrer de Covid? Era o que passava na minha cabeça. Só eu perdi 17 quilos em 31 dias, rapaz. Não foi... Quem estava contigo lá? A pai que ficou comigo, boa parte, foi a Simone. Que ela já tinha tido Covid. A Simone Pereira. E depois minha mãe... Minha mãe pegou... Eu, meu pai e minha mãe, nós tivemos praticamente Covid juntos, né? E quando minha mãe saiu do isolamento, ela foi para São Paulo. E como é que era a preocupação do teu pai contigo naquela época? Meu pai ficou internado. Na verdade, eu tive Covid. E meu pai juntos, né? Eu positivei em uma terça e ele na sexta. Na sexta mesmo ele foi para São Paulo. A nossa preocupação sempre foi ele. Não era eu. Eu tinha 26 anos. Quem imaginava que eu ia complicar, né? E ele já tinha o quê? 70 anos de idade. 71. Tem problema cardíaco. Então, sempre foi nossa preocupação. E ele ficou nove dias internado. Não teve nada. Ficou só sendo monitorado. Zero, zero. Zero. Agora eu sofri muito. Aí quando deu o start, que ia ficar ruim o negócio. Meu pai foi na sexta para São Paulo. No domingo eu fui para São Paulo. Aí tu ligou para ele? Não. Aí, rapaz, teve uma pessoa que apareceu na minha vida para alertar. Foi o doutor Paulo Márcio. É uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme. Porque eu falei... Ele me ligou. Meu pai foi na sexta. Saiu aí e falou. Eu juro que o César está internado em São Paulo com Covid. E aí... E aí... O Paulo Márcio liga para o meu pai sábado. Para saber como é que ele estava. Ele tinha saído na imprensa. Tudo bem. Aí depois ele me liga. E eu tossindo muito. Uma tosse chata que não deixava nem eu falar direito com ele no telefone. Mas ali tu acreditava? Não, não é nada não. Não, eu estava em casa. Estava monitorado. Tinha alguns... Alguns médicos amigos que estavam me acompanhando. Deixa eu ajeitar logo isso aqui. Rapaz, isso aqui está dando mal contato. Agora melhorou. Pronto, agora vai. Vai. E aí... Negócio chato. Era para a turma ter resolvido. Aí... E é... O... O Paulo Márcio me liga. E eu com a tosse danada. E o Jorge Ano está errado isso aí. Está errado. Liga. Vai agora. Tu tomou. Tu tomou. Hidroxicloroquina. Tomei não. Meu médico não passou não. Rapaz, pois tu perdeu. Vamos ver se ainda dá tempo. Tu tomar para... Porque é um antiviral. Ela impede a multiplicação viral. E aí... Eu fui para a MediMais fazer uma nova tomografia. Eu tinha feito uma na terça. Quando eu pus e tivei, tinha dado entre 0 e 25. Que é normal para todo paciente que dá Covid. Só que no sábado, o meu já deu foi de 25 a 50. Meu amigo, eu me assustei. Fiquei... Fiquei transtornado. Fiquei louco da cabeça. Uma tosse. Febre demais. Não passava febre. Mesmo com a MediMais? Não, moço. Não passava. Era um negócio fora do normal. E o medo? Não. E aí eu disse, rapaz, eu vou para São Paulo. Aí começou... Aí eu me internei logo aqui. Aí apareceu outra pessoa que eu sou muito grato. Doutora Luana Schaib. Foi o Paulo Márcio e a Luana Schaib aqui. Eu aperrei demais essas duas pessoas. Rapaz, eu ligava todo santo dia. Mesmo em São Paulo eu ligava. Doutor Paulo, doutora Luana, me passaram esse remédio aqui. O que é que você acha? Aí eu estou nesse caminho daqui para lá, né? No voo. O que é que passava pela cabeça? Eu saí daqui bem. Saí sem oxigênio. Fui na UTI aérea porque eu não pude ir no avião comercial para contaminar as pessoas. E... Cheguei lá bem. A Simone já foi comigo. Já fui direto para o hospital, para o Cilibanês. Internado. A primeira semana foi de monitoramento. Eu me lembro que eu cheguei no domingo. E de domingo até sexta-feira foi sendo monitorado. Tranquilo. Mas a doença progredindo. Porque o pico da doença é do nono ao décimo segundo dia. E eu fui atingir realmente na sexta. Na sexta-feira eu fui para a UTI. Minha saturação caiu muito. Mesmo tomando medicação, não estava... Aí na hora que entrou lá? Rapaz, eu tenho uma imagem muito forte na minha cabeça. Que é quando o médico chama o meu pai. Para o meu quarto. A gente estava em quartos separados. A gente estava no... Lá no Cilibanês. Doutor Cali e doutor Davi e o Ipe. Foram meus médicos que me acompanharam. E... Me chamaram para comunicar que eu ia para a UTI. Rapaz, foi muito duro aquilo ali para mim. Só eu ia na cabeça que eu ia ser entubado. E aí gordinho como nós que vai entubado, minha amiga. É difícil voltar. É difícil voltar. E ele? Rapaz, meu pai encheu os olhos de lágrimas. Não foi fácil, não. Uma rocha? Não, meu pai é muito duro. Eu não me lembro de... Chorou no dia, tu? Rapaz, como é que eu acabo no choro, moço? É doido. Eu fiquei... Eu fiquei... Fiquei muito abalado, me emocionar. Depois que eu tive Covid, ele ainda fez um acompanhamento psicológico. Não é uma coisa... É difícil. Aí teu pai enche o olho e sai. Aí dali você sai para ficar no ano. Na UTI, sozinho, não podia estar acompanhante. A Simone não estava ali, né? Na UTI já não podia mais ficar. Caralho, como é? O cara que tem uma atividade do jeito que tu tem. Rapaz, foi duro, viu? Não é doido? Foi duro. Com medo de morrer. Sozinho. Sem poder fazer nada. Mas Deus me deu muita força. Muita força mesmo. Muita. Eu... Lá tu era mais um no meio da multidão? Não. Não falo de falta de atendimento. Sozinho, né? Você se sente... Você fica impotente. Rapaz, eu me lembro... Eu sou o cara mais disposto do mundo. Não tenho preguiça. Mas teve dois dias que eu não banhei. Que eu não tive força para levantar da cama. Caralho. Debilitado, realmente. Rapaz. Aí tu chegou... Qual foi o pico, assim, tu disse, porra, vai dar merda. Nesse dia. No dia que eu fui para a UTI foi o dia que eu podia ser entubado a qualquer momento. Mas aí eu fui um paciente disciplinado. Fisioterapia? Direto. Eu passava o dia todo fazendo VNI, não sei. Tudo que me mandava... VNI foi que salvou meu pai. E a que me salvou. Foi quem me impediu de ser entubado. Foi quem inverteu a curva. Eu estava lá em cima e a bicha começou... Ele disse que doía muito na hora que... Rapaz, eu fui... Eram três sessões de VNI. Uma hora cada sessão. Eu fazia sessão de três horas seguidas. Botava um jogo de futebol aqui e assistia o jogo todinho com a máscara na cara. E ela dói, né? Ela não é... Ela é desconfortável. Mas era o jeito. Eu não tinha alternativa. Ou a morte ou... Ou eu fazia aquilo e eu ia ser entubado. Aí quando foi o dia que deu o alívio, assim? Rapaz, com quatro dias eu voltei para o quarto. Aí tu disse, porra, escapei dessa. Eu me lembro que o doutor Davi Wippe brincava comigo. Que eu... Logo eu era medroso demais. Ligava demais por médio. Ficava mandando mensagem de noite. Lá ver esse deputado chato me ligar de louco. Entendeu? Mas graças a Deus construímos boas amizades. Foram pessoas... Melhorou a relação com quem depois? O que é que mudou? Rapaz, mudou muito na minha vida. A psicóloga que me acompanhou, lá de São Paulo, Ela disse, Eugênio, o pior passou. Tu escapou. Tu tá vivo. Tira as lições boas do que tu... Do que passou. Do que passou. Aí listamos lá umas 20 corra boa. Entendeu? O que é que mais mudou para ti? A proximidade com a família. Na época eu perdi peso. Me aproximei mais de Deus. Eu fiquei uma pessoa... Ligava que eu fiquei uma pessoa mais humana. Penso mais no próximo. Tudo isso você fica mais reflexivo. Mexe. Potencializa, né? É um negócio mesmo. Eu perdi um cunhado. E foi uma dor. Não é fácil. Muito. Mas muito dura sendo nada, né? Mas enfim. E aí surgiu a história que você ia ser prefeito de Teresina. Quem me lançou foi tu. Era uma informação que eu tinha de baixos cores. Eu tava viajando, Kils. Uma fonte. Eu tava viajando. Eu não me lembro pra onde. Aí sai a notícia lá no Bom Dia Meu Norte. Olha, tem um nome novo aí pra prefeitura de Teresina. O deputado que foi o mais votado. Rendeu no dia? Rapaz, meu telefone não parou. Logo, Teresina já tinha naquela época. E ali, o que? Começo de 2019. Um sentimento de mudança. Um movimento, né? Um sentimento de renovação. Você acha que se não tivesse mantido a tua candidatura, não podia ter virado? Rapaz, o político é imprevisível. Teve pesquisa que eu cheguei a sete pontos percentuais. Mas algo que me deixou muito medroso foi a pandemia. Eu não vou mentir. Eu tive convívio no meio da eleição. Eu não tinha condição psicológica de enfrentar uma campanha. Não é porque você não tinha atingido números mais altos? Não tenho dúvida. Eu sou um cara muito determinado. Eu tenho dúvida que a gente ia crescer. Não sei se ia ganhar a eleição, mas o que a gente ia fazer bonito iria. Até porque o que estava em jogo era o meu nome. Eu ia me dedicar ao máximo. Todos os projetos que eu abraço, a gente trabalha com muita força. Entendeu? Aí colocaram uma pessoa de confiança do grupo de vocês. A Simone é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a gente. É uma pessoa que trabalha com o meu pai há mais de 30 anos. Pessoa que está muito próxima. Depois que eu virei deputado, ficou muito próxima a mim. Ela disse que é de mãe sua? Digo que ela é minha segunda mãe. Minha mãe Jussara e a Simone tem um... Busca sempre me proteger. Teve comigo no momento mais difícil da minha vida. Foi a pessoa que foi comigo para São Paulo. Então, é uma pessoa que tem uma... Não é da minha família, mas é uma pessoa que tem uma proximidade muito forte com a gente. Talvez, às vezes, mais do que... Do que muitos parentes. Sim. Sem sombra de dúvida. Talvez, se você tivesse persistido como candidato a deputado a prefeito de Teresina, se tivesse tido a oportunidade de ganhar, você seria um prefeito melhor do que o Firmino, melhor do que o Pessoa? Até agora. E é, Otzson. Eu ia me dedicar o máximo à Teresina. Como eu falei, todos os projetos que eu abraço, eu abraço de corpo e alma. E tenho certeza que o Firmino fez ao longo dos seus quatro mandatos. O Doutor Pessoa está tentando fazer também durante o seu mandato. Você votou no Doutor Pessoa? Apoiou o Doutor Pessoa no segundo turno. Se a eleição fosse hoje? O que é que tem? Você votaria nele de novo? O Doutor Pessoa é um amigo, uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande. O nosso partido permanece aliado dele. Mas a pergunta não foi essa. A eleição saiu em 2024. Se fosse hoje. A eleição saiu em 2024. Se fosse hoje. Na urna eletrônica. Aí ele vai dizer que o voto é secreto. O Doutor Pessoa é um amigo, uma pessoa que eu respeito. Eu acho que ele não é mal intencionado de jeito nenhum. Ele é uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que eu respeito. O nosso partido permanece dando sustentação à sua gestão. Mas a Simone falou um negócio certo, pelo menos certo na cabeça dela, que ele tem vontade de fazer o certo. Agora a equipe às vezes é que não... Tem algumas limitações. A gente percebe, Doutor Pessoa, tem algumas limitações. Quando você tem algumas limitações, você tem que se cercar de pessoas boas. E na verdade a gestão dele tem acertos e tem coisas que precisam melhorar. A gente percebe isso. E dentro do possível a gente busca orientar. Eu estive recentemente com ele. Você ajuda? Tenta ajudar? Mas eu... Nós temos uma secretaria indicada pelo partido, que é o Dragalana, que é secretário da SEMEL. Tinha ouvidoria também, que não é mais indicação do nosso partido. E a gente tem nossas limitações de sugestão, mas sempre que ele me pedir alguma sugestão eu vou estar à disposição para contribuir. Você pensa em se candidatar a prefeito nas próximas eleições? Ah, o futuro a Deus pertence. Responde aí, Jorge. O futuro a Deus pertence. Eu tenho uma eleição... Tem vontade? O político que disser que não tem vontade de disputar um cargo majoritário vai estar mentindo. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo. Bom, vou mudar a pergunta. Você está preparado, por exemplo, para administrar uma capital com um milhão de habitantes? Não tenha dúvidas. Muita gente vai olhar, o Jorge já tem 28 anos. Será se ele está preparado? Eu acredito que sim. Quem me acompanha sabe da minha serenidade, do meu equilíbrio, da minha força de vontade para poder lidar com grandes desafios. Minha vida sempre foi movida a desafios. Nada foi fácil, não. Quem acha que foi fácil, não. Foi fácil. Entendeu? Sempre foi movida a desafios. Então está preparado. Vamos em frente. Para fechar aqui, vamos falar de política nacional. Vamos falar de política estadual primeiro, né? Vamos falar de... A gente está chegando agora. Por que vocês escolheram o time do Rafael? Eu tenho uma relação com o governador Wellington desde 2015. Em 2014 não apoiei ele, nem eu, nem meu pai, o nosso partido, o PSD, na época. E... Nós temos tido boas parcerias em favor do Piauí. Os municípios que nós representamos estão sendo bem assistidos pelo governo. As ações estão acontecendo. E nós acreditamos nesse projeto. Existem situações a melhorar, existem. Nós temos problemas graves dentro do governo. Mas, como eu falei, governar não é fácil. Você tem que eleger prioridades. Mas nós temos que reconhecer também os importantes avanços que aconteceram nas gestões do governador Wellington. Você falou em juventude, né? O Rafael é novo. 37 anos. 37. Para um governador, historicamente no Brasil... No limite. No limite. Você acha que ele vai ser um governador, por exemplo, não melhor, mas com mais preparo, talvez, do que o Wellington? Acredito que sim. E o próprio governador Wellington sabe disso. Rafael, tudo que ele empreendeu na vida dele, deu certo. E deu certo para o mérito dele, para a competência dele. Eu, particularmente, já escutei várias vezes da boca do meu pai que o Rafael vai ser o melhor governador da história do Piauí. Não é porque eu estou apoiando ele. É por convicção, porque ele é um cara preparado. O Ceará. O boom do Ceará foi depois que o empresário virou governador. Você acha que isso pode mudar a realidade da gente? Pode ser o divisor de águas. Camilo. Não, o Camilo é o atual governador. Começou lá na época do Tasso Gereissat. Foi que ele era empresário e bem-sucedido. Que deu essa virada, né? Verdade. Então, você acha que é isso? E nesse mundo polarizado que a gente está... Deixa eu voltar aqui. Por que não o Silvio Mendes? O doutor Silvio é um amigo do meu pai. Eu não tenho tanta intimidade com ele, mas meu pai tem uma boa amizade com ele. Uma pessoa que meu pai respeita muito. Mas a gente já tem uma relação. Os vínculos não se quebram de uma hora para a outra. As relações que a gente estabelece, eu particularmente estabeleço, são relações sólidas. Não é qualquer turbulênciazinha que rompe. Então, eu não tinha motivo para mudar de lado. Eu não tinha motivo para mudar de lado. Na verdade, nós éramos um time só. O senador Ciro, o governador Wellington, o PSD, era um time só. Quem saiu foi o senador Ciro. Mas você acha que ele foi... O ministro Cid Nogueira. Ele foi ingrato com o Wellington? Eu não quero entrar nesse mérito. Eu não sei os pormenores dos entendimentos dele. Eles somariam mais juntos? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Toda briga é ruim por dois. Todo mundo sai perdendo. Na guerra aí da Ucrânia com a Rússia, perde a Rússia e perde a Ucrânia. Não tem vencedor nessa guerra. E na política é do mesmo jeito. O governador Wellington, ele está muito credenciado ao Senado, na sua opinião? Acredito que sim. Acredito que sim. Pela história dele. Quatro mandatos de governador, eleitos no primeiro turno. Pelo trabalho que ele tem feito pelo Piauí, acredito que... É um negócio mais surreal no Brasil isso, né? É. Eu desconheço. Eu até viajei com ele semana passada e perguntei. Não tem outro político no Brasil que foi eleito quatro vezes majoritário no primeiro turno. É fruto dessa entrega? Ele tem um diferencial. Não é normal. Não é normal. E o que é que você vê pela tua juventude, pela expertise de redes sociais, pelo conhecimento, pelo bate-papo que você tem com lideranças, políticos mais velhos, inclusive? O que é que o Brasil está vivendo hoje nacionalmente? Vai viver uma polarização, uma bipolaridade dos petistas e dos bolsonaristas. O bolsonarista odeia os petistas e vice-versa. E não houve espaço para uma terceira via. Por quê? Rapaz, não consigo compreender. Não houve. Alguém não... Os nomes que se propuseram, se propuseram como terceira via, não... Sérgio Moro tem, Ciro... Não avançaram. Você acha que não avançam mais pela experiência que você tem? Não tem espaço. É o mesmo caso do Piauí. Não existe terceira via no Piauí. E a nível nacional do mesmo jeito. Você acha que o Lula ganha no primeiro turno ou o Bolsonaro ganha no segundo turno? Eu aposto na eleição do Lula. Aposto na eleição do Lula. Seja em primeiro turno ou segundo turno? Primeiro ou no segundo turno. Mas hoje você acha que é o quê? Lula. Não. Primeiro ou segundo turno? Ele está no limite ali, na fase de transição. Precisa avançar um pouco para ganhar no primeiro turno. E o que falta para isso? Caminhada? Está faltando ele ir para a rua também. É, eu escuto muito. Eu vou votar nele, tu pertence a esse time, mas muita gente pergunta por que o Lula não vai para a rua. Eu ouvi e escuto dos dois lados. Que o Bolsonaro às vezes não vai para determinados lugares com medo de morrer, como pegou uma facada. E tem gente que diz que o Lula não vai para a rua com medo de morrer. Tem isso também. Você acha que tem essa parada, viu? O fanatismo está muito forte nesse país. Isso é ruim? É ruim. Impede uma pessoa de ir para a rua. Cessa os direitos de liberdade da pessoa. Limita, limita a liberdade da pessoa. Você acha que é um dos motivos de ele não fazer? Acredito que seja um dos. Não sei. Ele tem se movimentado muito mais nas redes sociais. É uma tendência também. Também é um senhor de idade. Não tem mais 50 anos de idade. Já tem quase 80 anos. Então, as limitações são um pouco maiores. Qual o papel das redes sociais nessa eleição, pelo que você está vendo? Fundamental. Vai decidir as eleições. Quem está mais preparado, Bolsonaro ou Lula, nas redes sociais? O Bolsonaro se enraizou mais, desde a eleição passada. Mas tem muito... O conteúdo da rede social do Lula tem mais consistência. É um material mais leve, menos ostensivo. Eu acompanho as redes sociais. Qual é a bolha maior e a bolha menor? A bolha do Bolsonaro ou a bolha do Lula? Como assim que você fala? O mundo, a bolha. Da rede social? Ah. Eu acho que a cadeia do Bolsonaro hoje é maior. O problema é que o eleitorado do Lula é onde ainda não chegou a rede social. É aquele lá... Na ponta. São as pessoas que ainda não tiveram acesso aos meios de comunicação, que ainda não tem um telefone celular. Esse aí, a grande maioria é eleitor do Lula. E esse tipo de formato de bate-papo aqui? Você acha que vai influenciar nessa eleição? Não tenho dúvida. E onde você bota a mão é... Mas eu digo o jeito disso aqui. E onde você bota a mão é sucesso. Mas eu digo o jeito mesmo. Excelente. Bate-papo tranquilo, leve. Confesso que cheguei aqui preocupado com o horário, que ainda tem outras agendas hoje. Mas você se diverte. Você se diverte. É um tempo... E é um conteúdo atemporal, né? Não, nós batemos... Falamos aqui de vários assuntos. Da minha vida, da sociedade, de política, de tudo. E disso você pode extrair um pedacinho de cada... Não tenho dúvida. Para utilizar na superaproceia de sociedade. Acho que é o caminho, sem sombra de dúvida. Te desejo toda a sorte do mundo. Vai para o terceiro mandato, velho. Com fé em Deus. Vai arrastar quantos? Vamos trabalhar. É porque eu estou querendo fazer o que todo mundo quer fazer e não tem. Porque na boca interna da política é que você faz... Você é sempre... Você e mais um. Vamos trabalhar muito. Você e Simone? A Simone é candidata. Pré-candidata a deputada estadual. É o nome que você aposta? Tem muito potencial. É o nome que o partido aposta? Nós estamos no MDB hoje. Ah, não sei. Nós deveremos eleger 11 deputados estaduais no MDB. A Simone é o georgiano da primeira eleição, que ninguém apostava? Ela tem muito potencial. Mulher de muitas virtudes. Mulher preparada. Já teve a oportunidade... Seja mais direto. Aqui na TV, não fala aí para mim. Teve a oportunidade de ser gestora várias vezes. E onde chegou, deu conta do recado. Ela foi uma boa gestora na Seagro? Com certeza. Apanhou para caramba, viu? Com certeza. Apanhou muito, 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 muito. Fez um grande trabalho. Deu a contribuição ao Piauí. É, e eu fico mais triste ainda por apanhar da forma que apanhou e sendo mulher. Porque já é tão difícil a gente ter mulheres em lugares tão... Em posições estratégicas. Estratégicas, né? E em vez de você elevar... Infelizmente é um ódio que a gente vive. O que dá engajamento hoje é o ódio. O especialista falou aqui, o que mais engaja não é amor, não é felicidade. É o ódio. Quando tem ódio, a coisa se espalha. Obrigado por ter vindo, viu? Tamo junto, meu amigo. Esperamos recebê-lo mais agora para tratar de política nas eleições. Estão chegando. Acho que vai ser um espaço muito legal para a gente falar de vários assuntos. A gente vai ser ao vivo. Os bate-papos, né, ô Denis? Das eleições, a gente vai ter o Iaocache Eleições 2022, diariamente, ao vivo, com pautas importantes, para o internauta poder consumir ao vivo e consumir quando quiser consumir. Seja bem-vindo sempre. Grande abraço. Prazer grande. Muito obrigado aí. Um abraço a você, ao Kilsson. Kilsson Jones. Daqui a pouco ele está te chamando para ser candidato a deputado. Olha aí. Olha aí, olha aí. Tem vaga, viu? Olha aí. Olha aí. Agora, deixa eu lhe dizer. O sonho de toda a classe política e a expectativa dos eleitores de Teresina e do Piauí é uma candidatura sua. Pois esse sonho eu não vou poder realizar. E deixa gravado. Só no Tinho, o PSD volta para vocês no início do ano que vem? Meu pai permanece no PSD, o presidente estadual do partido. Eu estou hoje no MDB. O partido me recebeu muito bem. E o futuro a Deus pertence. Mas quem é torcedor de um time, tipo do Flamengo, ele não muda a casaca. Essa camisa está guardada e você espera vesti-la novamente rápido? O futuro a Deus pertence. É, essa sua faculdade foi muito boa, viu? É porque a política é dinâmica. E ele que não tem retrovisor, né, Kilsson? Obrigado, Jardim. Seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Lembrando que nós estamos todas segundas, quartas e sextas. E aos sábados, às dez e meia da noite, na Rede Meu Norte, para oito estados, né, Kilsson? Exatamente. Hoje é aniversário do Kils, cara. Mas, rapaz... Feliz aniversário. Gravamos dois no dia hoje também, né? Mas vamos lá, vamos para frente. Obrigado. Assiste o próximo aqui. Aqui embaixo vai estar as redes sociais do Georgiano, para você acompanhá-las. E muito obrigado. Isso é... E é o... Cast. Até a próxima. Show. E aí? Show de bola. Show de bola.